Olá pessoal, sejam bem vindos ao meu canal. Hoje estou a fazer um vídeo sobre o Windows XP, neste caso vou usar o Windows como meu favorito MegaZender. Tenho esta máquina aqui comigo, isto é uma bela máquina, já tenho por aí por volta dos seus 14 de 15 anos, mas mesmo assim ainda continua a ser uma boa máquina para fazer o streaming de vídeos, ou então simplesmente fazer como um Mega Center pessoal. Eu uso como meu Mega Center pessoal porque para já, como vocês podem observar, vou-vos mostrar aqui, ele tem o computador, embora seja antigo, mas tem bastante funcionalidade. Uma delas, vocês estão aqui a ver, tem uma placa wireless das antigas, das mais antigas, tem, neste caso, três ventoinhas, à qual eu instalei uma. Esta principal que eu estou a filmar agora é sobre a fonte de alimentação, esta é sobre o dissipador e esta aqui é para auxiliar a dissipação. Aqui também adicionei uma fonte, uma fã para retirar o ar, simplesmente o ar quente que fica por dentro da máquina e coloquei um SSD, ok? Eu estava a gravar, estava a gravar, eu estava a usar o disco principal, que é este aqui da Samsung, só que me aconteceu um pequeno erro e eu não conseguia perceber-me porquê. Agora vocês estão conseguindo anotar ali atrás que está a fazer o boot do disco e acabou agora por entrar no Windows. Mas antes não estava a conseguir entrar. Porquê? Ele deu um erro, ou seja, aquele pequeno percalço que a gente tem às vezes que deixa cair o disco. Ou seja, o disco caiu ao chão, o meu disco SSD caiu ao chão e não conseguia arrancar o disco por nada. Ou seja, não conseguia entrar nesta tela do Windows. Neste caso agora, em particular, temos aqui um erro, mas isto aqui é um erro de Messenger, porque ele tem o Messenger, dá para meter o Messenger, ou tem o Messenger instalado, mas eu não uso o Messenger, então eu devo estar a pedir para me estar a reinstalar o Messenger, quando na verdade eu até vou apagá-lo em vez de usar o Messenger. Ou seja, deixe-me só colocar isto aqui, que é o mouse, vou tentar só colocar aqui o mouse, ok, só para poder apagar esta mensagem de erro. Ok? Isto está ligado desta forma, este é um Media Center AVPC Center, um da Gigabyte, este modelo é um modelo já bastante antigo, como vocês estão aqui a ver os componentes, não tem nada de novo aqui, mas continua a ser um bom computador ainda, para aquilo que eu vos disse há pouco tempo, para ver filmes, para gravar coisas, é espetacular. Eu tenho vários, mas esta aqui para mim é o melhor, em termos de beleza, como vocês podem ver, tem um ecrã iluminado até com o volume, quando eu baixo o volume, levanto o volume, vocês veem ali o letrado que ela acaba por estar ali, a levantar e a descer estas luzes, como vocês podem observar, é um espetáculo, mesmo para música também, porque este mesmo é indicado para um Media Center. Tem o seu comando também, tem um comando aqui comigo, deixa-me só buscar aqui ele, tem aqui o meu comando, em a qual eu uso este comando para ter acesso ao Media Center, mas como ela usa o Windows, ou o Windows Media Center, eu não gosto muito de usar o Windows Media Center, porque por exemplo, estou a ver um filme, então, eu não consigo aceder às legendas. Então, eu vou diretamente, instalei o programa do BS Player, e acabei por começar a usar diretamente, ou seja, vou, clico no programa e começo a ver o filme que escolhi. O que eu posso mostrar aqui mais, é que este modelo, embora seja antigo, ele permite-me escolher o sítio ou a gráfica que eu quero usar. Ok? Neste momento está desligado, está desligado aqui atrás o componente, o componente gráfico, como vocês estão a ver, está aqui, está desligado. Então, aqui na parte da gráfica, vou dar dois cliques aqui, calma, só um bocadinho, que é para ela aparecer ali em cima. E não quer. Pronto, mas como ela não quer, vamos lá tentar ver então de outra forma. Pronto, aqui já está, aqui em cima temos aqui o componente gráfico. Eu vou colocar esta parte secundária da placa gráfica, aqui atrás, como vocês estão a ver, vou colocar aqui, neste conector DVI, para poder ter acesso à segunda tela. Ok? Vou passar a ter a segunda tela disponível. Ok? Pronto. Eu agora vou buscar aqui, vou ter que fechar o programa e vou tentar reabrir o programa. Como vocês podem observar, já está ali a dizer Output. Ou seja, já me deu aonde eu posso escolher. Eu vou escolher o digital. Ok? Ela apagou, agora apagou o sistema. Vou ter que escolher outro interface no monitor, neste caso na televisão, que eu escolhi para o outro HDMI. Porque estão duas ligadas. Esta está como VGA, como vocês podem ver, está como VGA. E esta daqui está como a ligação DVI para HDMI. Ok? Pronto. Este é o modelo. Este vídeo estou a fazer propositadamente porque não estava a arrancar o disco. Não estava a arrancar. E a solução é esta que eu estou a passar-vos agora. Quando o disco do XP cai, neste caso instalado com o Windows XP cai, ou qualquer outro disco, mas falo nomeadamente a este disco, que é um disco instalado com o Windows XP, quando cai ao chão, ele dá um erro de arranque. Dizendo que está a faltar um ficheiro para poder arrancar. Porque ao cair tenha danificado o disco ou então precisa de reparação. Porque na verdade o disco continua intacto. Mas precisa de reparação. Então ele não arranca. Não arranca. Que é para poder fazer este tal tipo de reparação, neste caso na drive. O que é que vocês podem fazer? Ligam o disco a um outro computador. Foi o caso que eu fiz. Liguei a um outro computador, o HD. Liguei ao computador e fui à pasta principal do disco. Neste caso abri o disco. Neste caso solucionei e abri o disco. E apaguei um ficheiro que ele criou com o nome de UNSTART. Ou seja, não arranca. Então apaguei o ficheiro no outro computador. Apaguei este ficheiro dentro do disco. E fui colocar agora na máquina antiga, neste caso nesta máquina. E liguei-o. E está a funcionar como vocês podem ver. Ok? Agora vou mostrar-vos mais alguma curiosidade desta máquina. Que vocês estão a ver realmente. É uma bela máquina que está aqui. Eu posso dizer que embora seja da Gigabyte. Que é um modelo muito antigo. Ela já tem comando. Já tem entradas de áudio. Entradas de vídeo. Tem Fireware. Tem S-Video. Temos aqui um DVD. Ok? Temos aqui o DVD também. Que também é um DVD normal. É um HDD. Neste caso Hard Disk Drive. Que ele pode criar aqui o componente para gravar. Mesmo sem ter lá disco lá dentro. Porque tem uma memória interna. Ok? Podes meter um ficheiro lá para dentro. E depois então quando metes um CD. E clicar apenas no gravar. Tenho aqui... Dá para... Este tem duas memórias. Neste caso dentro do slot para duas memórias. Dá para colocar 4 GB de RAM. Neste caso são DDR1 ainda. A 400. Mas sei que dá para colocar memórias de servidor. Neste sistema. Ou seja. Dá para meter cada memória de 2 GB. Ficando esta máquina com 4 GB. Quando na verdade quando saiu. Não era possível atualizar além dos 2 GB. Mas assim sendo. Com memórias servidoras. Dá para colocar aqui. Memórias de DDR1 a 400 ou a 800. Mas com 2 GB cada. Temos mais aqui também. A possibilidade de meter um SSD. Ou então alterar. Para um outro M SATA 2. Por exemplo. Temos aqui. Que não estou a filmar bem. Esta parte em azul. Que está aqui por baixo. Esta ventoinha. É a placa gráfica dedicada. Porquê dedicada? Porque esta placa. Embora venha com... A placa principal. A motherboard. Venha com uma... Com uma... VGA. Ela possibilita... Com a riser que ela traz. Possibilita... A ligação de 2 slots. Um PCI. Vocês podem verificar aqui. Que dá para ligar uma PCI nesta ranhura. E a outra então. A placa gráfica. Ou seja. Este computador. Já foi feito. Só mesmo. Para este caso. Que é. Para uma cinema. Ou media center. Em casa. Tem. Esta riser. Tem. Como disse. Duas ranhuras. Uma para PCI. E outra para AGP. Para ligar a placas gráficas. Contudo. Eu tentei instalar aqui. Várias placas gráficas. Mas sem sucesso. Não consegui instalar. Nenhuma placa gráfica. Aqui neste computador. Porque ele não reconhece. Só. Apenas. Aquele tipo. De. De placa gráfica. Que traz. Já com o computador. Que foi. Exclusivamente. Feito. Só. Para este computador. Já tentei. Falar com vários técnicos. Tentar arranjar uma solução. Mas não consegui arranjar. Nenhuma solução. Prática. Para este computador. Mesmo comprando. Várias placas gráficas. Testando. Várias placas gráficas. Cheguei a conclusão. Que realmente. Não adianta. Estar a tentar. Mudar. Para já. A não ser. Que mais para frente. Haja uma solução. Estou a tentar ver agora. Uma prática. Que é uma. Low profile. Ou seja. Uma placa gráfica. Low profile. Mas. Em AGP. E vou tentar. Mais para frente. Para ver. Se isto dá resultado. Mas. Não será agora. Porque. Neste momento. Não tenho nenhuma placa. Para testar. Para já. Posso falar um pouco. Desta placa que tem. Embora seja. Uma placa antiga. De. Dos anos. 2004. 2005. Até os dias de hoje. Ou seja. Quase 14. 15 anos. Ou seja. Ainda continua. A funcionar. Bem. Em pleno. E tem. Uma capacidade. De. 128. Megas. Bits. Neste caso. 128 bits. A 128. Megas. Também. E. Tem uma possibilidade. De estar. A gerir. Aqui. O sistema. O funcionamento. Dele. Como vocês podem ver. A imagem. Atrás. Tem uma resolução. Já de. Full HD. Que. Na altura. Já estavam. Preparados. Dos computadores. Para isso. Simplesmente. Não havia. Esta funcionalidade. Mas. Neste. Preciso momento. Eu consigo. Ver filmes. A 1080p. Neste caso. Neste computador. Eu posso mostrar-vos. O vídeo. Com as definições. Da placa gráfica. Que eu tenho cá. Porque. Há uma coisa. Curiosa. Neste computador. Que é o qual. É um modelo. Que. Tenho tentado. Procurar. Por vários. Vários. Sítios. A tentar. Encontrar. Este modelo. De computador. Que eu passo. Mostrar-vos. Novamente. É o. Gigabyte. AVPCS Center. Que o modelo. Deste. É. Tem dois modelos. Semelhantes. Semelhantes. São dois modelos. Apenas. Que existem. Deste. Deste. Formato. Que é. Um. É o. H. A. Noventa. E um. E este. Aqui. É o. H. A. Noventa. E um. Ok. Este é o. H. A. Noventa e um. O outro. Modelo. Semelhante. Que corre. Dual. E um pouco. Mais rápido. Em termos. De computadores. Em relação a este. Este modelo. É o. H. Nesse caso. H. Nesse caso. Deliver. Cofod. E os componentes. Internos. Ok. Essas são as unigas diferenças que existem. Quanto ao resto. É tudo igual. Melhorias. Opá. Não há muita melhoria. É aquilo que ele traz. que vocês podem alterar, como eu fiz neste caso, eu alterei o sistema de wireless, porque ele vem com a placa, com o espaço, com a ranhura, para meter uma placa wireless, eu consegui arranjar uma placa wireless, que eu mostro-vos aqui neste momento, eu arranjei esta placa wireless, que vocês estão a ver aqui já os conectores, conectei aqui duas, a placa wireless, e pus-lhe uma antena, pus-lhe uma antena, está aqui uma antena, pus-lhe uma antena, e quanto aqui ao back dele, ele traz o power, neste caso vocês estão a ver aqui, o power, esta antena já foi acrescentada por mim em termos de wireless, temos aqui também as saídas de áudio, microfone, saída de áudio e entrada de áudio, e também tem uma particularidade, que ele também tem a saída de áudio digital, tem o VGA, e tem uma placa de TV, dá para meter uma placa, neste caso tem uma placa de TV, e saída de vídeo, S-Video. Temos duas portas USB, uma porta FireWire, e a entrada de cabo de internet. Esta ventoinha que vocês estão aqui a observar, eu já alterei-a, porque a original não traz, simplesmente fica tudo fechado, então eu cortei esta parte desta peça metálica, e instalei, então, uma ventoinha, para poder dissipar esta placa gráfica que está por aqui, ok? Então, vocês podem observar aqui a ventoinha que eu instalei, e a placa gráfica está logo ali em baixo. O disco é que eu não tenho como colocar ainda, não sei como é que é de alterar esta parte, mas já ocorreu-me uma brilhante ideia, que é substituir esta placa que vocês estão aqui a ver, para a parte inferior da peça principal que eu tenho aqui. Porque esta peça que vocês estão a ver aqui, tem esta parte metálica que eu completo até aqui ao fim, como vocês veem, esta parte toda é metálica, tem espaço por baixo, e eu vou colocar, então, esta placa que vocês estão a ver aqui, por baixo desta peça metálica, por aqui. Ou seja, vê estar aqui em cima, fica para o lado de baixo, e o disco, então, já pode recuar um pouco daqui para ali, então, encaixando bem, não estando assim tão em cima da ventoinha. Mas isto é agora, porque ele dá para fechar. A única questão aqui é que eu tenho que recuar o HD mais para esta parte, ficando, então, assim, o HD um pouco levantado, mas dá para colocar a tampa e o fechar, ok? Quanto ao computador em si, deixa-me só pegar aqui o mouse, Quanto ao computador em si, eu acho que é um belo computador ainda, como eu o referi, dá para, esta resolução ainda não é a resolução que está nativa para o 1080p's, vou mostrar-vos aqui que eu tenho apenas, aqui nas definições do setting, eu tenho aqui, quase, nesse caso, a definição média que ele está a usar, ok? Está a usar uma definição standard do computador em si. Mas vou alterar, então, aqui, para os 920, na fiscalia 920, para o 1080p, ok? Assim, ao clicar aqui, vocês vão ver que esta barra, que esta barra do menu iniciar, vai estar um pouco mais fina, ok? Aplicar, e dar o ok. Estão a ver aqui? Já está alterado, já está ok, aceito, e ok. Agora, vamos ver, ver como é que ficou, um pouco mais fina, e a definição está espetacular, ok? Este é o computador em si, só que uso para os filmes. Vou colocar, então, aqui, um filme, neste caso, não em 720p's, não em 720p's. Isto aqui são os parafusos que eu tenho aqui que fechar a tampa a seguir, ok? Não liguem aqui à bagunça que está, mas, este é o vídeo que eu vos queria mostrar já há algum tempo, e não tive tempo para fazê-lo. Eu tenho ligado isto aqui a uma diskstation, ou seja, eu tenho ligado este computador aqui, como eu já lhe disse, é exclusivamente só para ver filmes, tenho ligado a uma NAS, servidora NAS, ok? Eu, com isto aqui, consigo, então, aceder a todos os meus filmes, e também consigo partilhar com os meus amigos os filmes. Isto fica uma coisa engraçada, porque fica como se fosse uma Netflix no nosso telemóvel. Neste caso, no meu, ou no telefone de um amigo que eu tenha, ou de uma pessoa familiar que queira ter, fica como se fosse um Netflix pessoal, que, ao qual eu ponho todos os filmes nesta NAS, e todas as pessoas que tiverem agregado a minha NAS, ficam, assim, com acesso para ver os filmes e séries que eu lá colocar, ok? Como eu disse, agora vou pôr, então, ela a funcionar. Estamos com um segundo, que eu vou estar aqui a pôr a palavra PASSE. Pronto, já coloquei a palavra PASSE, e então, aparecem-me aqui os filmes todos que eu tenho. Neste momento, tenho, por volta de, quatrocentos e tal filmes, para mostrar, ok? Vou mostrar-vos o filme, para já, para já, um filme que saiu recentemente, que vocês podem ver. Deixam-me ver aqui um que possa ser de utilidade para vocês agora, e verem que está tudo ok. Pronto, temos aqui o filme do Elly Boy. Eu não vou mostrar esse filme do Elly Boy, porque está a carregar ainda, demora um bocadinho. Então, vou mostrar-vos outro. Pronto, temos aqui o Aquaman, por exemplo, do 2018. Temos aqui o Venom, do 2018, também. Deixam-me ver um filme de 2009. 2009, 2019, desculpa, 2019. Bem, não interessa quais filmes eu vou mostrar aqui, porque tem realmente muitos, eu não vou estar-me a perder aqui. Até vão-vos mostrar aqui um, que seja mais novo ou antigo, não interessa. Mas, o que eu quero mostrar-vos aqui, é a resolução do filme, ok? Pronto, já encontrei aqui um que possa mostrar-te. Por exemplo, temos aqui dois filmes. Um deles, o Shazam, nesse caso o Shazam, de 2019, em Blu-ray, em 1080p. E depois temos o Alita, também, de 2019, com 1080p. Estamos a falar de uma máquina... Estamos a falar de uma máquina completamente antiga. Completamente antiga. E que eu duvidava que aquela gráfica que está aí funcionasse a esta resolução. E, para mim, a surpresa funciona. E funciona bem. Porque não tem grandes dissipadores, não tem grandes componentes que a possam aquecer demasiado. Ainda assim, o computador traz uma vintoinha, uma vintoinha auxiliar por baixo, que dá para refrescar, então, assim, a placa gráfica, quando aquilo está demasiado quente, ok? Ela está ligada a um diodo qualquer próprio da motherboard, que, quando aquecido, então, faz disparar a vintoinha, ok? Mais informações sobre o computador. Vou apenas mostrar-vos já o vídeo em si. Estamos a ver aqui o Zaft e o Shazam. Para quem sabe os filmes, vou meter aqui também este, que é o Alita. Vou meter aqui ele um pouco. Como vocês podem ver, aqui, antes de mais as definições, Alita 1080p, ok? E vou meter um bocadinho para vocês observarem que está a funcionar plenamente o computador. dado aos anos que tem, ainda está funcionável, ok? Olha ali. A imagem não é uma imagem má. Não é uma imagem má. Eu pensei que fosse ficar uma imagem lenta e a travar demasiado, e não está a travar praticamente nada. Porquê? Porque este tipo de placa gráfica tem a ajuda da placa principal da motherboard. Ou seja, usa a AVG, ou a VGA, desculpa, a VGA, mais a outra placa gráfica, nesse caso, a AGP. Então faz com que isto haja uma partilha de memória entre elas, ficando, então, assim, mais leve o sistema, ok? Eu fiquei um bom tempo a tentar pesquisar isso e a tentar perceber, e consegui ter esta ideia, mesmo falando com técnicos e falando com alguns informáticos, ver qual é que era a solução para este modelo, para este modelo de computador, qual seria a melhor solução para pôr, então, a placa de vídeo a funcionar, e meter a atualização da memória, meter, então, esta placa de wireless, caso seja necessária. Ou seja, tentei fazer o full upgrade desta máquina. Consegui colocar todos estes componentes. Ainda quero alterar mais dois tipos de acessórios aqui. Um deles é a memória. Quero passar para os 4 GB, mas tenho que procurar memória de servidores DDR1 a 800, para ficar ainda mais rápido. E o outro componente é o componente do CPU, que eu quero mudar para o CPU mais recente desta máquina, mas também que já não está corrente, já é antigo demais. Estamos a falar de um Pentio... Neste momento eu tenho aqui um Pentio 3.2, Pentio 4 3.2. É um Pentio 4 com a frequência 3.2. E quero passar, então, para um Pentio 4 também, que a pessoa aceita este processador, que ela tem um socket 478. Estamos a falar de um computador muito antigo, com a sua memória RAM de apenas 2 GB. 2 GB de RAM. Cada slot máximo, pela teoria do fabricante, só poderia aceitar um módulo de 1 GB cada. Observando as informações e alterações que eu tenho feito, ele já conseguiu passar para 4 GB de RAM, só que ainda não estão instaladas, neste caso estão apenas 2 GB, mas dá para pôr, que eu também observei que tem a ver com a ranhura da memória, que neste caso são a memória com 184 pins. Tem que mudar para 184 pins de DR1 a 400. Ou seja, os servidores têm este tipo de memórias, alguns servidores antigos, nos novos não, mas os antigos têm este tipo de memória, mas com a capacidade de 2 GB de RAM. O que me vai facilitar e ajudar muito a fazer o upgrade desta máquina. Bem, como vocês podem ver então, observar aqui o vídeo, está aqui a Alita a desejar, como vocês estão a ver, o filme está espetacular. Para quem viu já o filme, já sabe que a imagem está brutal. Eu estou a ver este filme em qualidade não tão alta em definição de Full HD, mas o que eu posso dizer-vos é que está espetacular, ok? Vocês podem estar a observar o pormenor. Agora o ecrã está a fazer algum reflexo, mas é dali da janela, ok? Mas em si, vocês conseguem observar a qualidade de imagem que esta máquina ainda consegue reproduzir. Este era o vídeo que eu queria vos mostrar sobre a máquina com a qual estou a fazer o upgrade. Espero que não tenha sido massacrante para vocês estarem a ver este vídeo. Espero que vocês também consigam dar o seu vosso apoio e o like ali em baixo, deixar ali um comentário para que eu possa fazer mais vídeos destes. Porque eu tenho outra máquina também que eu gostaria de mostrar-vos brevemente. E também vou vos mostrar também como atualizá-la ou então para fazerem o upgrade e também usarem um software para transformar um computador velho como um media center para vocês, ok? Tenho um que já está mesmo quase ali, já estou ali a preparar para fazer um novo vídeo. Espero ver-vos brevemente. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, fico a guardar-vos pelos vossos comentários e vossas sugestões, ok? Um grande abraço para vocês e tudo de bom. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.